Essa fala repercutiu tão mal, Ricardo Marques, que ontem não deu de comentar, mas o Honorato Fernandes, presidente do PT, PT em São Luís se pronunciou a respeito. Acabei de ver aqui também uma fala do pré-candidato ao Senado, Saulo Arcângeli, que também se pronunciou, já que o Bira não deu um pio ao respeito, já que o Márcio Gerri, defensor de justiça social, direitos humanos, não se pronunciou a respeito, já que o Rubens Pereira Júnior não se posicionou a respeito, já que o Enilton Rodrigues, que fala tanto em, eu vi um termo de consciência de classe, que fala tanto em consciência de classe, pré-candidato ao governo, não se posicionou a respeito. O Saulo Arcângeli fez uma postagem agora no Instagram que condena o preconceito do governador Tampão, Carlos Brandão, Ricardo Marques. Leandro, foi uma fala infeliz, de fato, uma fala que não tinha como não repercutir, é uma fala preconceituosa, uma fala que é inadmissível, né, nos tempos atuais, e eu, sinceramente, eu não sei o que é mais deprimente, cara, se a fala preconceituosa do governador, se a demora do governador em fazer um pedido de desculpas, até agora eu não vi, não li, não ouvi nenhum pedido de desculpas, e também o silêncio, né, um silêncio ensurdecedor aí, um silêncio confundido até, do pessoal ligado aí às defesas dos movimentos sociais, das minorias, a gente tem muito político aqui do Maranhão, que se apresenta, e que tem, de fato, quebrado lanças em defesa das minorias, das causas sociais, mas essa turma ainda não se manifestou, né, eu ia dizer aqui agora que há uma voz faltando aí, além dessas que você citou, que já se manifestaram, mas eu estou sentindo falta da Antônia Cariongo, né, a Antônia Cariongo é candidata ao Senado, ela é nascida no quilombo, é nascida no quilombo de Cariongo, portanto é uma liderança quilombola, lá do município de Santa Rita, é uma liderança importante, que tem visibilidade, até por estar disputando aí o Senado, e ainda não ouvi nada da Antônia Cariongo nesse sentido também, né, e a gente espera, sinceramente, que tenha uma manifestação. Agora, é interessante que você cutucar o dedo no olho do outro é muito fácil, né, se fosse o Jair Bolsonaro, o presidente, que dissesse um ar, o mundo desabava, o mundo já teria desabado, né, teria vindo a barco, mas foi o Brandão, e aí ninguém falou nada, pelo menos a turma aí, a bancada, a sombra do Palácio dos Leões. Agora, a fala do governador foi um misto, ela é um misto de ignorância, de miopia cultural, de preconceito, e ela é, sobretudo, Leandro, o Assi, amigos e amigas ouvintes do Ponto e Vírgula, ela é a expressão, né, uma característica das elites coronelistas do Estado que há décadas se revezam no Palácio dos Leões, né. É lamentável, é inconcebível até que ainda existam segmentos da população discriminados por qualquer tipo de diferença que apresentem na pele e por suas origens. E a gente não pode excluir a importância dos povos tradicionais do Maranhão, e os quilombolas, eles não ajudaram, eles construíram efetivamente o Estado do Maranhão, né, o Maranhão passa pela trajetória dos quilombos, né, Então, os quilombolas, eles têm raízes, são povos tradicionais do Estado, inaceitável, inadmissível a fala do governador Brandão, lamentável, repugnante sobre todos os aspectos, agora, compreensível, né, entre aspas, sob o ponto de colocação histórica, né, Porque esse é o entendimento das castas, né, da sociedade coronelista instalada, repito, no Palácio dos Leões há décadas.